Bora falar de saúde? Tem coisa mais desconfortável do que mau hálito, minha gente. Pra quem tem e pra quem tá por perto, pra quem sente, né? Pra você ter uma ideia, 32% dos brasileiros tem mau hálito. Que é um problema que pode começar na boca ou no estômago e tem tratamento, viu? Hora de entender melhor esse assunto, agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E esse é um assunto que ainda tá cercado de preconceito, né? Mas a gente vai simplificar pra você. Aqui no estúdio, eu recebo a doutora Isabela Delfino, que é dentista. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E pra você que tá aí do outro lado, sabe que pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando seus questionamentos pra gente, compartilhando seus relatos. Nosso WhatsApp já tá aberto aí pra receber a sua interação. É você no MD. 991050400. Doutora, como dentista, é uma queixa muito frequente no consultório? Sim, é uma queixa muito frequente. Inclusive, os pacientes, quando chegam ao consultório, chegam constrangidos até mesmo de fazer essa pergunta. Então, eu queria já começar parabenizando vocês pela iniciativa de trazer esse tema, desmistificando, né? Porque, na realidade, quando a gente consegue fazer o diagnóstico e o tratamento, a gente consegue corrigir alguns problemas que dificultam até a sociabilização das pessoas. Sem dúvida. E quanto mais você vai adiando até uma visita ao dentista mesmo, mais o problema pode se agravar e não ter tratamento adequado, piora, né, doutora? Com certeza. Uma, acho que uma dúvida muito frequente das pessoas é se o mau hálito é uma doença, seja, chega a ser caracterizado como doença? É uma consequência de um problema pré-existente. Tá. Então, 80, 90% do mau hálito, na realidade, o nome científico é a halitose. Sim. Então, 80, 90% das causas da halitose começam na boca, na cavidade oral. Sim. Então, na realidade, a halitose, o mau hálito, acaba sendo uma consequência, um sinal de que alguma coisa está errada. Entendi. E aí, 80, 90% dos casos são relacionados à cavidade oral. Os demais casos são relacionados às vias aéreas superiores, sinuzites, sinlites, ou problemas gastrointestinais. Entendi. Agora, por que que muitas vezes as pessoas que têm mau hálito não conseguem perceber, precisam de uma sinalização além de quem está por perto, o que não é uma missão fácil, né, doutora? Principalmente por causa desse estigma, desse preconceito, você chegar para alguém e dizer ou sinalizar, né, ó, tem um cheirinho ali meio esquisito, melhor você resolver essa situação. Por que que às vezes a própria pessoa não sente isso? Exatamente. Você já ouviu falar que quando a gente está muito tempo num cheiro, a gente se acostuma? Então, tem uma função no nosso cérebro que faz com que a pessoa se acostume com aquele odor. Então, ela não consegue identificar quando ela está com um mau hálito. Porque para ela é normal, está muito próximo à cavidade oral das suas narinas, então, quando ela inspira aquele hálito, ela se adapta àquele cheiro. Então, ela não consegue identificar que tem algo errado. E aí, cabe às pessoas que estão próximas, com muito jeitinho, muita delicadeza, sutileza, chega lá e dá um, olha, procura um médico, procura um dentista, né? Verdade. Não custa reforçar que a gente gosta da sua participação aqui do outro lado. Então, já estão chegando algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, a gente coloca aqui em tela. E eu vou deixar o QR Code aqui mais uma vez. Perdão, é o 991050400. Quais são as possíveis causas, doutora? Você falou que, normalmente, na maior parte dos casos, é um surgimento ali na própria boca, né? Mas o que é cárie? O que aparece ali? Então, grande parte ocorre pela falta ou higienização bucal inadequada. Então, quando a pessoa está negligenciando a higienização, provavelmente vai ter halitose, vai ter o mau hálito. Então, a principal causa é a higiene bucal. Em segundo lugar, dentes com presença de cárie, cáries profundas. Então, assim, ali a cárie, ela tem proliferação de bactérias. E fora que a cavidade da cárie acumula restos de alimentos. Então, isso faz com que aqueles alimentos fermentados criem mau cheiro, né? Na boca. E outro problema é o acúmulo de tártaro nos dentes. Que o tártaro nada mais é do que aquela placa bacteriana que deveria ser removida com a escovação, com o uso do fio, e acaba não sendo. Então, ela endurece e acaba causando, além do mau hálito, problemas periodontais. Que são as gengivites, que é quando você vê sua gengiva sangrando, sua gengiva inchada. Então, aí já é um sinal, um alerta que você deve procurar o dentista para resolver o seu problema gengival. E isso também é uma das causas da halitose. Eu já comecei aqui o nosso bate-papo, né? Perguntando se é uma queixa comum no consultório, né? E a doutora disse que sim, as pessoas chegam com um pouco de receio e tudo, né? É necessário um diagnóstico, doutora, também em consultório, para dizer se de fato aquela pessoa tem a halitose, tem o mau hálito? Sim, é necessário assim. Na realidade, quando a pessoa identifica que tem a halitose, o primeiro caminho seria procurar o dentista. Tendo em vista que 80% ou 90% dos casos está relacionado à cavidade oral. Então, quando ele chega ao nosso consultório, a gente vai identificar se ele tem problemas dentários, se tem problemas periodontais ou até mesmo o que a gente chama de xerostomia, que é a baixa salivação. Então, se a gente identifica alguns desses problemas, nós vamos resolver ali mesmo. Caso não, a gente veja que a higiene bucal está ok, não tem periodontite, gengivite, a salivação está ok. Então, nós vamos encaminhar para outros profissionais, para que se investigue e se possa imprimir o tratamento adequado. Muito bem. Já vamos para os relatos aqui no nosso WhatsApp, o 991050400. Solta aí em tela, né? A gente até deixou sem identificação porque é um relato engraçado, viu, doutora? Ela disse assim, a nossa telespectadora, bom dia, Bruna, eu já conheci um bofe lindo. Quando fui conhecê-lo pessoalmente, ele abriu a boca, misericórdia. Não deu para conversar não, viu, sair fora. E aí a doutora falou, é engraçado, mas é sério também, né? A doutora falou sobre socialização, impede realmente até de uma paquera acontecer, é da própria convivência, né, doutora? Com certeza. Isso é um dos problemas que a gente chama de psicossociais. Sim. Porque a pessoa, no relacionamento interpessoal, acaba se abstendo, né, de não querer falar perto de alguém, de não interagir. E até relacionamentos amorosos também, né? Muitos são acabados por isso também, outros não são começados por isso. Ela não deu nem chance para o rapaz, né? Pois é, olha só. Falando nisso, doutora, existe uma prevalência maior em homens, em mulheres ou independente? Não, é independente. Independente. Você falou também sobre a questão, né, de normalmente surgir na boca, mas pode acontecer no estômago, né? Problemas gastrointestinais, úlceras, gastritis, problemas no próprio intestino também, ocasionalitose. Embora a gente imagine que está tão distante, né, o intestino da boca, mas também alguns casos de mau hálito são relacionados a problemas intestinais. E como é que dá para fazer essa diferenciação na hora de um diagnóstico, por exemplo? A gente vai por eliminação. Então, primeiro, você procura o dentista, o dentista vai avaliar sua cavidade oral, vai avaliar seus dentes, vai avaliar se está tudo em ordem. Se tiver, nós vamos encaminhar para os demais profissionais para que haja realmente esse diagnóstico. Levando em consideração que alergias, problemas respiratórios também podem ocasionar o mau hálito. Existe alguma forma de prevenir esse mau hálito, doutora? Sim. A forma primordial de prevenir o mau hálito é uma boa higiene oral. E aí eu quero enfatizar aqui, que assim, não basta apenas a escovação uma vez ao dia, nós temos que escovar os dentes após as refeições, não negligenciar o uso do fio dental e lembrar de sempre limpar a língua, né, gente? Antigamente falavam muito em escovar a língua, hoje em dia nós temos raspadores de língua. É mesmo? Onde promove uma excelente higienização, de preferência os de cobre, que são antibactericidas, tem uma higienização melhor. Então assim, para prevenir, o primeiro passo é a higiene bucal e está ok. Certo, isso passando ali o fio dental. Fio dental, sempre após as refeições. Sim. Lembrando que os restos de alimentos que vão ficando na sua boca, eles vão ser fermentados e consequentemente, mesmo que você não tenha problema algum, de forma sistêmica, mas ali local vai haver uma situação desagradável, né? Sem dúvida. Os alimentos vão ser fermentados ali e vão provocar esse odor desagradável. Você falou sobre a higienização da língua, é também em todas as refeições? Sim. É muito importante, principalmente ao acordar. Se a pessoa não quiser fazer após todas as refeições, pelo menos após acordar, ali escova seus dentes, raspa sua língua direitinho e aí segue, né? E aí após as refeições do dia, você vai sempre escovando, usando fio dental, para manter a sua saúde bucal em dia. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Vocês podem e devem participar aqui do quadro Sua Saúde. E se você não quiser se identificar, está tudo bem também, tá? Está liberado. Manda aí suas dúvidas no 991050400. Dúvidas, relatos, né? E daqui a pouquinho a gente retoma a nossa entrevista, o nosso bate-papo com a nossa especialista, falando sobre mitos e verdades sobre o mau hálito e também as formas de tratamento, que a gente falou sobre como identificar, mas vamos resolver o problema também, né, doutora? Até daqui a pouquinho então, tá? Vocês vão mandando aí as mensagens para nós, o 991050400.